Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, gente, vai ser mais um vlog de produção, tá? Pra quem não sabe, o vlog traz aí todos os detalhes, né? Na confecção da peça e eu escolhi hoje um tapete, gente, esse tapete tem passo a passo, tá? Vou deixar link pra vocês aqui no final desse vídeo, pra quem me acompanhar até o final. Eu vou tá deixando o link pra vocês fazerem também aí o de vocês, tá? E os materiais de hoje que eu escolhi foram essas cores, olha, eu escolhi o barbante verde... Eu fui olhar o nome, gente, é verde abacate, tá? É verde abacate, mas ele tá assim, olha só, ele tá bem puxado pro verde limão, né? É um verde muito bonito que veio dessa vez. E número 6, tá? Verde abacate número 6. Vou fazer os detalhes, porque esse aqui tá bem mais pouco, olha, eu vou fazer os detalhes aí na cor verde Jade, também de número 6. A agulha que eu vou usar é a 3.5. Vou usar a fita métrica, né? Pra tá passando aí as medidas certinhas pra vocês no final do vídeo. A balança, gente, não pode faltar, porque eu vou passar todinhos os detalhes pra vocês, cor por cor, a quantidade de linha que eu usei, tá? É, acho que é muito importante essa parte, né? Pra vocês. É, e também pra mim, né? Quando eu vou fazer novamente também, eu levo tudo anotadinho, tudo guardadinho, tá, gente? Olha aqui, meu caderno de anotação tá aqui, olha, dia 16 do 6. É a data que eu tô fazendo esse tapete, tá? Então, gente, vocês conferem tudo isso comigo aqui até no final desse vídeo, todos os detalhes. Eu escolhi um modelo de tapete oval sem flor novamente, tá? É, eu acho que vai ficar muito bonito essa combinação de cores, né? É, na verdade, eu queria tá usando cru ou branco, mas no momento eu não tenho. Então, eu escolhi esses dois tons de verde. Eu acho que combina, acho que vai ficar bem legal aí essa combinação. E tô muito ansiosa aí pra ver o resultado final e vim aqui mostrar pra vocês, tá? Então, já adianto pra vocês que... Que esse modelo que eu escolhi é um modelo muito bom de venda, tá? Sempre quando eu faço dele, vende rapidinho. Esse modelo tem alguns detalhes aí especiais, tá? Com ponto puff, mas tudo tem videoaula, tá, gente? Não se preocupe, vou deixar todos os links pra vocês aqui durante esse vídeo, né? Pra vocês também conseguirem fazer o de vocês, tá? Então, vou trabalhar um pouquinho, depois eu vou mostrando pra vocês, tá? No decorrer aí da confecção dessa peça, eu vou mostrar pra vocês algumas vezes como tá ficando, né? Pra vocês terem uma ideia aí, tá? De tudo, gente, tá? Eu vou falar sobre tudo, sobre essa peça, inclusive valor de venda, pra quem tem dúvida, tá bom? Então, olha, não se esqueça, já se inscreva no canal, ativa o sininho. Todos os dias, mais ou menos nesse horário de 21 horas, temos vídeos novos aqui no canal pra vocês, com modelos novos, modelos aí que vende bastante, tá, gente? Então, vocês não podem perder. Ah, e deixa o seu like, tá? É muito importante pra mim também. Então, olha, eu vim mostrar ele prontinho pra vocês. Deixa eu mostrar aqui no geral, pra vocês verem todos os detalhes desse tapete. Gente, mas eu achei ele maravilhoso. Ficou muito bonito. Tá parecendo amarelo, né, gente? Gente, essa parte aqui, ó, mas não é amarelo, tá? É aquele verdinho que eu mostrei pra vocês lá no início do vídeo, tá? Aqui ficou parecendo amarelo e azul, gente. Tá? Mas não é, viu? É aquela cor que eu mostrei lá. Então, olha só. Deixa eu mostrar pra vocês aqui alguns detalhes. Eu vou deixar o link pra vocês, gente, na descrição do vídeo, tá? O link dessa parte da base do tapete. Aí eu vou deixar outro link pra vocês com esse ponto puff aqui, olha. Tá? Outro link. E vou deixar o link também desse bico aqui, gente, tá? Esse bico deu um acabamento tão lindo na peça. Esse aqui também, olha. Esse ponto fica muito bonito, tá? Então, deixa a nossa peça aí bem mais charmosa, tá? Tá? Bom, acho que deu pra vocês verem os detalhes, né? Lembrando que eu vou deixar a foto dele no meu Instagram, crochês da Adria Oficial, pra quem quiser passar lá mais tarde pra ver. Agora vamos ver o peso que ficou esse tapete, gente, tá? Lembrando que, olha, eu não fiz arremates ainda, tá, gente? Então, vamos ver. Olha, ficou pesando 418 gramas. Olha, gente, eu vou falar pra vocês, porque eu fiz anotações aqui, tá, em off. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou. Do verde, desse verde mais claro, tá? O verde abacate, eu gastei, somando tudo, eu gastei um total de 282 gramas pra fazer. Do verde jade, que é esse verde mais escuro aqui, eu gastei 136 gramas, tá? Somando os dois, aí, esse total que eu acabei de pesar e mostrar pra vocês aí na balança. Agora, mostrando a medida pra vocês, olha só, gente, de uma ponta do bico até na outra ponta, deu um total de 86 centímetros de comprimento, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui na largura. Olha, eu coloquei aqui, ó. E o total de 60 centímetros na largura. Aqui, olha, nas minhas anotações ficou da seguinte forma, dia 16 do 6, um tapete oval verde abacate, verde jade, medida 86 por 60 centímetros, peso 418 gramas, valor de venda 50 reais, tá? Esse é o valor que eu vou vender aqui minha peça. Não significa que você tem que cobrar esse valor no seu, tá bom, gente? Varia muito aí, é do valor que você paga no seu barbante, né? Então, esse é o valor que eu consigo vender aqui na minha região, tá bom? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Espero que vocês se inspirem aí nessas cores, tá? Essas duas cores aqui, olha, que eu achei que ficou muito bonito, mas eu quero muito saber de vocês aí nos comentários se vocês gostaram também, tá? Então, tchau, tchau, até o próximo vídeo e fiquem todos com Deus! Tchau, tchau! Tchau, tchau!